Quando você partiu, deixou em mim Uma tristeza que não tem mais fim Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar Você não percebeu Deixe o meu coração agrado Você parece eu E vai os corações amando E vai matando nós e os dois Hoje pra você nada importa Seu sentimento já morreu O amor bateu em sua porta Porém você não percebeu O amor bateu em sua porta Porém você não percebeu Quando você partiu, deixou em mim Uma tristeza que não tem mais fim Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar Você não percebeu Deixe o meu coração agrado Você parece um ladrão E vai os corações amando E vai matando nós e os dois Hoje pra você nada importa Hoje pra você nada importa Seu sentimento já morreu O amor bateu em sua porta Porém você não percebeu Porém você não percebeu O amor bateu em sua porta Porém você não percebeu O amor bateu em sua porta Porém você não percebeu O amor bateu em sua porta É a pele vossa também né? A pele vossa também né? A pele vossa também né? Você não percebeu 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 É meu farol, estrela que chega ao entardecer Sem você não durmo, sem você não sinto fome Quase não me expiro, longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Sem você não durmo Sem você não sinto fome Quase não me expiro, longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Você para mim é a água que eu bebo Com tanta sede vou saciar Você é o mar que me mete em vento Você é o rio que eu sei navegar Você para mim é o chão que piso Me dá sustento e também a flor Você é o caminho do paraíso O meu alimento é o seu amor Sem você não durmo Sem você não sinto fome Quase não me expiro, longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Sem você não durmo Sem você não sinto fome Quase não me expiro, longe dos seus braços Eu não sou o mesmo homem Lá 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 Aplausos